Oi, meu Deus! Oi, meu Deus! Oi! Vem, Jairinha! Averinha de... Averinha de 100 anos! Oi, Cateriana! Eu tenho quanto! Vem pra respeito! Você tem quantos anos, bisavó? 101! 101 anos! Bó, jogador! 101 anos, bisavó! Olha a coluna! Olha a coluna! Não é possível! A coluna tá ruim! Olha a bolacuca! Foi tanto, bisavó! 101 anos! Você tá cheio de dentes, bisavó! Eu não tô cheio de dentes! Isso é dentadura fixa? É dentadura fixa! Dentadura fixa, bisavó? 101 anos! 101 anos! Todos os dentes na boca! 21 anos! Tão aparelho! Vai, bisavó! Você tem até dentes e leite! Eu não quero comprar o aparelho! Tão aparelho! Eu não quero vender o quente! Vai, bisavó! 101 anos! Coluna tá doendo, bisavó! Tá! Tá! Eu vou pedir! Pra mim é precatório! Porque... Ele vai passar... É o TED, bisavó! Ai, bisavó! Coitado, bisavó! Ai, bisavó! Coitado, bisavó! É o TED! Ai, bisavó! É o TED! Pelo é o TED! Ele é o TED! Ele é o TED, bisavó! Ele é mal! Eu quero ir lá! E achar que eu não! Você não é moderno, bisavó! Não liga! Esse cachorro... Vamos só tirar a saída, seu avô. Vai, vem, 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 bora. Ah, minha coluna. A coluna, bisavô. A coluna tá ruim? Minha coluna. Por isso, bisavô. Comer a minha cupeira. O papai caiu do avião, bisavô. Tá com a coluna boa. Minha coluna está chuveiro, seu avô. Coitado, bisavô. Vamos jogar agora. Olha, bisavô, você tá focha aí. Vamos ajudar. Olha, bisavô. Quantos anos, bisavô? 118 anos. 118 anos. Eu vou fazer 12 anos. Eu não me respeito. Eu respeito, bisavô. Eu não me respeito. Tá bom agora. Então, bisavô, fala, Madreu, sua mamãe que eu vou desligar aqui agora. Adiós, adiós. Eu vou fazer aquele beijo do milagre. Dá um beijo pra sua mamãe, bisavô. Tchau, então, bisavô. A bisavô desmontou. A bisavô desmontou. A bisavô desmontou. Tchau, então, bisavô. Tchau. Tchau, bisavô. Tchau, bisavô. Feliz Natal, bisavô! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Tchau!